E a mudança que veio pra cá? Nossa senhora, esses dois. Uma por menina, um por menina. É, afinal, foi econômica, viu? É tão singular O jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha, tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias É tão particular o teu encontro Quando é com você Eu não vou ficar super chorando Você tá nervosa? Eu tô chorando já Eu tô aqui fazendo papelzinho Ela vem me dançar Cuidado A chama de vida É tão particular que eu encontro Eu tô tendo medido Eu tô tendo medido Eu tô tendo medido Ah, meu Deus do céu Traz atenção Você é uma coisa mais pessoal Da vida Não soubesse que esse é o primeiro dia Você chegou, hein, né? Aí eu fiquei empurrada Eu fiquei tão feliz Aquele dia De vida De vida De vida Meu Deus! Tá de mal. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mãe! 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 Agora vem pra gente. Eu amei. E o milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Eu prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar. O meu coração vai junto para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que o meu Deus pensava Quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei. Será que o meu Deus pensava Será que Ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a Ele eu não sei Me abençoou Deus me abençoou Me deu você Meu amor Deu muito mais do que eu podia Imaginar 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 Amém.